Olá, meus queridos amigos, hoje eu vou mostrar como ficar rico no YouTube sem fazer conteúdo algum. Agora, vamos ver no que deu? Ei, seu idiota, você não engana a gente, não. Nós sabemos que o Mr. Tubarãozinho não existe na vida real. Isso daí é só uma roupa. Ele é de verdade! Mamãe, deixa eu fazer uma tatuagem, por favorzinho! Mas é claro que não, você é muito nova. Mas eu deixo você fazer uma tatuagem de rena só pra experimentar, tá bom? Aí, a tua rena tá pronta. Nem doeu! É só esticar o braço e chamar o ônibus. Pô, sei lá, eu não levo jeito pra isso. Fica tranquila, é só esticar o braço e dar sinal que ele para. Ah, tá bom. Olha, e não é que funcionou? Ah, e não deixe de curtir e compartilhar o vídeo porque não tá fácil pra ninguém. Se não tá fácil pra você, imagina pra mim que só usa o preto. Muito bom vídeo, mas se inscreve aqui no meu canal. Eu posto vídeos diários de gameplay de panda. Meu avô tá muito doente e eu preciso fazer sucesso no YouTube pra ganhar dinheiro e pagar o tratamento dele. Olha, a saúde dele depende de vocês. Se inscreva. Nossa, que cachorro diferente. Ele é muito bonitinho. Foi caro? Nada. Pechinchei bastante, paguei só a metade. Olha aí. Ai, que bebê mais lindinho esse. Ah, você também não é de se jogar fora. Boa noite. No Humano Repórter de hoje, vamos falar do ciclo migratório dos humanos que fazem vídeos de amoebas. Como essa espécie conseguiu o sucesso absoluto? Enfiar amoeba no ânus faz mal? Hoje, no Humano Repórter.